Eu só vou sair daqui quando eu falar com o João, porque eu vim com esse objetivo. E vamos embora! Ela tá por ali, ó. A gente vai tentar, eu não prometo. Mas eu vim na esperança, e a esperança é a última que morra. Do lado positivo é isso. João Antigido, é uma honra te receber aqui na cidade novamente. Eu queria saber o que pode me ser o seu show de hoje. Primeiro dizer que eu tava morrendo de saudade, gente. Ai, tanto tempo que eu não venho por aqui. Ele falou que é 10 anos. Eu não lembro direito. Mais ou menos isso, né? Mais ou menos 10 anos, gente. É muito tempo, mas cá estou eu. Eu lembro que foi no São João que eu tava no show também. Foi, né? Foi. Graças a Deus estamos aqui, matando essa saudade de hoje. E a noite promete. O que a gente pode esperar do show de hoje? Ai, gente. Muita dança, muita música. Figurino que a galera ama, tá com saudade também. Então, olha, vai ser incrível. Só pra achar sim. Última pergunta. Qual o seu segredo pra ter tanta energia no vácuo? Meu filho, primeiro vem da minha ligação com Deus, que eu não abro mão de jeito maneiro. Desde criança, né? Eu tenho essa ligação com Ele, aprendi. Eu encontrei Deus na rua, né? E desde então eu tenho essa necessidade de falar com Ele todos os dias, de buscá-lo todos os dias. É o meu porto seguro. Então tudo vem dEle. Amém. Obrigado. Posso só ter uma foto? Pode, amor. E se muito mais você só vai encontrar no Pará.